Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! A queda de 50 são 30 recordes, são praticamente 30 curiosidades sobre os All-Star Games que eu vou contar pra vocês, então sem muita enrolação, lá vai! Então começando com o recorde número 1, mais seleções para o All-Star Game, mais vezes que o jogador foi selecionado para o All-Star Game, o líder é Karim Abdul-Jabbar com 19, na sequência Kobe Bryant com 18, LeBron James com 17. Record de número 2, mais seleções seguidas, ininterruptas para o All-Star Game, aí o líder é o Kobe Bryant com 18, LeBron James nesse momento está com 17, e o Karim Abdul-Jabbar não é o líder porque ele não foi para o All-Star Game de 78 após selecionar na primeira metade da temporada. Record de número 3, mais jogos como titular, e o recordista é LeBron James com 17, se tudo der certo no jogo deste domingo e ele começar o seu 17º jogo como titular, toque, 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 que ele não se lesione nessas últimas horas, caso isso aconteça, ele já é o líder com 16 jogos como titular. Record de número 4, mais MVPs do All-Star Game, dois jogadores têm 4 MVPs de All-Star Game, Bob Pettit e Kobe Bryant. LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal e Oscar Robertson têm 3 MVPs. Mais MVPs seguidos do All-Star Game, só dois jogadores conseguiram, Bob Pettit em 58 e 59 e Russell Westbrook em 2015 e 2016. Record de número 6, total de pontos em jogos de All-Star Game, LeBron James é o líder com 385, o segundo é Kobe Bryant com 290 e o terceiro é Michael Jordan com 262. Dos jogadores em atividade, Kevin Durant vem no quinto lugar com 250 pontos. Maior média de pontos em jogos de All-Star Game, levando em conta jogadores que jogaram no mínimo 3 jogos de All-Star Game. O líder é Yannis Antetokounmpo com 27,3 e o top 5 só tem jogadores em atividade, Kevin Durant, LeBron James, Russell Westbrook e Paul George na sequência. Record de número 8, mais pontos em um jogo de All-Star Game. O líder é Anthony Davis com 52 pontos no All-Star Game de 2017, depois Will Chamberlain tem 42, Paul George e Russell Westbrook duas vezes, 41. Mais pontos em um quarto de jogo de All-Star Game, aí nós temos um empate entre Anthony Davis naquele mesmo jogo de 52 pontos e Glenn Rice, ambos com 20 pontos em um quarto de All-Star Game. Record de número 10, total de rebotes, Will Chamberlain lidera com 197, o segundo é Bob Parrott com 178. Dos jogadores mais modernos, Tim Duncan é o melhor, ele é o quinto colocado com 136. Record de número 11, mais rebotes em um jogo, Bob Parrott 27 rebotes no All-Star de 62, ele também tem o segundo recorde com 26 rebotes, Will Chamberlain tem 25 e 24, Bob Parrott também 24 e Bill Russell 24. Só jogadores antigos, né? Record de número 12, mais rebotes ofensivos em um jogo, curiosamente, Kobe Bryant, um armador, é o líder, com 10 rebotes ofensivos no All-Star Game de 2011. Lembrando que a divisão entre rebotes defensivos e ofensivos só começou no All-Star Game de 74. Record de número 13, então, mais rebotes defensivos em um jogo, e o recorde é de Dikembe Mutombo com 19 no All-Star Game de 2001. Record de número 14, total de assistências, Magic Johnson lidera com 127, o segundo é Chris Paul com 110, talvez ele consiga alcançar aí se ele continuar disputando mais All-Star Games. Na sequência, Isaiah Thomas, LeBron James e Bob Cousy. Número 15, mais assistências em um jogo, também ele, Magic Johnson, 22 assistências em 84, ele também tem o segundo recorde com 19 assistências em 88, depois John Stockton, Magic Johnson novamente e Chris Paul. Número 16, mais assistências em um quarto de jogo de All-Star Game, o líder é John Stockton com 9 no All-Star Game de 89. Record de 17, total de roubos de bola, na história dos All-Star Games, o líder é Kobe Bryant com 38, apenas um a mais que Michael Jordan que tem 37, Isaiah Thomas 31, Dwayne Wade 27 e Jason Kidd 24 completam o top 5. Número 18, mais roubos de bola em um jogo, apenas Rick Barry conseguiu 8 roubos de bola em um jogo no All-Star Game de 75, Larry Bird tem 7 e com 6, Kobe Bryant, Eddie Johnson, Sidney Moncrief e Dwayne Wade. Record de 19, total de tocos, Karim Abdul-Jabbar é o líder com 31, seguido de Hakim Olajuwon com 23, Shaq 19, Patrick Ewing 16 e David Robinson 13. Número 20, mais tocos em um jogo, novamente ele, Karim Abdul-Jabbar com 6 tocos no All-Star Game de 80. Patrick Ewing tem 5 no All-Star Game de 90 e Hakim Olajuwon também 5 no All-Star Game de 94. Número 21, mais lances livres, total de lances livres convertidos, o recordista é Elgin Baylor com 78 em 98 tentativas. Número 22, mais lances livres convertidos em um jogo, aí o recorde é dividido entre o próprio Elgin Baylor e Oscar Robertson com 12 lances livres convertidos em um jogo. Record de 23, mais cestas de 3 pontos na história dos All-Star Games, LeBron James é o líder com 38 até esse momento e pode aumentar mais ainda essa liderança, pois deve continuar jogando os próximos All-Star Games. Record de 24, mais cestas de 3 pontos em um único jogo e aí o recordista é Paul George, PG-13, com 9 bolas de 3 no All-Star Game de 2016. Record de 25, jogador mais velho a disputar um All-Star Game, Michael Jordan, no All-Star Game de 2003 pelo Washington Wizards. Ele disputou o jogo aos 39 anos, 357 dias, a 8 dias de completar 40 anos de idade. E o jogador mais novo a disputar um All-Star Game é o Kobe Bryant, com 19 anos, 170 dias na sua segunda temporada como um jogador do Los Angeles Lakers. Record de 27, campeonato de enterradas. Das quem mais venceu campeonatos de enterradas é o baixinho Nate Robinson, ele tem 3 títulos, em 2006, 2009 e 2010. Com 2 títulos, nós temos Michael Jordan, Jason Richardson, Zach Lavin, Harold Miner e Dominic Wilkins. Record de 28, torneio de 3 pontos, campeonato de arremessos de 3 pontos, 2 jogadores têm 3 títulos. Larry Bird, na foto, em 86, 87 e 88 e Craig Hodges, então jogador do Chicago Bulls, que venceu em 90, 91 e 92. Record de 29, é sobre times diferentes. Nesse ano, Chris Paul foi selecionado pelo seu quarto time diferente, New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Ele não foi selecionado pelo Houston Rockets. Apenas outros 2 jogadores foram selecionados por 4 times diferentes. Shaquille O'Neal, por Magic, Lakers, Heat e Suns. E Moses Malone, por Rockets, Sixers, Bullets e Hawks. Por fim, recorde número 30, maior público em um jogo de All-Star Game, 108.713 pessoas estavam no All-Star Game de 2010, que foi disputado no estádio do Dallas Cowboys. Este é o maior público em um jogo de basquete na história do esporte. E esses foram 30 recordes sobre o All-Star Game da NBA. Que nem eu falei, hoje, domingo, vão acontecer todos os eventos num dia só, excepcionalmente devido, claro, à necessidade de diminuir as viagens e o contato entre os jogadores nesse período de pandemia. Então, espero que seja um dia divertido, praticamente aí do início da tarde até a madrugada. Teremos um evento após o outro. E aí, quem vocês acham que vence? O time LeBron ou o time Durant, que não terá Kevin Durant, que está machucado? Valeu quem assistiu. Lembrando, mais uma vez, quem não é inscrito aqui no Buxa Calaca, se inscreva. Temos a meta de 100 mil seguidores até o final de 2021. Faltam cerca de 20 mil seguidores nesse momento. Conto com vocês para espalharem, divulgarem o canal, mostrarem para os amigos de vocês que gostam de basquete e de NBA. Grande abraço para vocês, então. Até o próximo vídeo. Pai.